E aí galera, KPZ na área, vamos jogar um Let's Play, vamos jogar aqui um Binding of Isaac Rebirth Joguinho muito bacana, vou jogar um save game que eu já zerei Mas aí a gente pode jogar de novo, se você anotar o numerozinho, você pode jogar de novo sem valer troféus Esse aí foi o numero que eu anotei, só porque foi uma fase bem legal, vou jogar com a Magdalene Que ela é diferente do Isaac, ela tem mais vida do que o Isaac, mas é mais lerdo E aí o joguinho é um joguinho de labirinto, você vai passando de fase, vai matando, você atira com... Você atira essas lágrimas com o controle direito, a alavanca da direita Right Stick Ela vai juntando, você pode ver que eu peguei duas bombas E vamos que vamos, até essa porra desses bichos feios pra caralho Não é pouco feio não O maneiro desse jogo é que os gráficos são assim diferentes, mas... Olha lá que bicho feio que explodiu essa porra, caralho, cuidado essas bombinhas sorridentes Que são mais feio da puta, que matam todo mundo E o joguinho conforme você vai passando de fase e tudo mais Você vai pegando uns upgrades e vai ficando cada vez mais forte o teu personagem Essa menininha aí, olha lá, vou pegar um dinheirinho ali, dez real Dez real Agora ali, esse bicho feio também, morre essa porra Morre tudo, ó, já peguei um upgrade aí Esse aí, sinceramente, eu não sei pra que serve Eu não tenho a menor ideia Mas ali, você pode ver que ele tá ali embaixo do lado esquerdo Mas eu já dei uma olhada, não vi nenhuma melhora No... No... Nas estatísticas, né Vou botar uma bombinha aqui pra poder estourar essa merda Pegar aqui, ó Ó, ganha bomba e mais dinheiro Aí, ó, posso... Ali não tenho chave pra abrir Então, vamos seguir em frente Ó, mais dinheiro Que beleza Eu tô ficando rico Multimilionário Essa sala com o... O... Essa sala dourada aí Ela sempre dá um upgrade bacana Ela sempre te dá Em toda... Todo mapinha tem uma sala dessa Essa pílula Are you a wizard? Ela dá esses tiros horríveis Aliás, acho uma merda esse tiro Vou até gastar aqui Porque você quer mirar pra frente Ele acaba mirando meio pro lado Meio ali, meio de... De esguelha Fica ruim pra caralho de atirar A habilidade especial dessa menininha É aquele coração meio arrebentado Ali do lado esquerdo em cima Que você usa apertando o L2 Se esse jogo tiver no Xbox Não tenho certeza É o L2 Não é o L2 Porque não tem L2 no Xbox E agora vamos matar o... O inimigo final Que é sempre nessa... Nessa sala aí da caveira aí É um cocô Uma merda É um pedaço de bosta Vamos tacar... Tacar lágrima na bosta A bosta tá atirando em mim Sabe a... Caralho, a bosta tá correndo Sabe... Sabe pra lá, cocô Caralho Ah, a merda cansou A merda cansou O pedaço de bosta Caralho, essa bosta ainda ataca sangue, velho Bosta sangrada Coisa nojenta do cacete Olha lá, ela dá umas corridinhas Depois cansa Aí a gente senta a porrada nela Aí, cacete Vem nela de novo Olha lá Gastei a minha habilidadezinha Cada vez que eu gasto essa habilidade Ela leva um... Umas... Uns rounds Um tempinho pra recarregar Mas ela recupera um coração ali de vida O interessante desse jogo Pra quem não sabe É que você não tem save game Morreu, morreu Acabou Começa de novo É tipo old school Quando eu tinha meus 8, 9, 10 anos 11 anos de idade O videogame só era assim E aí Matei ali o Tingle Que é esse cocô fedorento E agora eu vou ganhar um upgradezinho ali Aumenta as minhas lágrimas Que beleza Vou pegar ali pra completar a vida Isso aí são as vidas Vida de fé Que eles chamam Face Então tem mais duas vidas Essas não recarregam com as outras coisas Elas recarregam só quando você pega essa... Essa vida cinza ali E passei pra segunda fase Segundo porão Porão 2 Caralho Que porra é essa? Que... Esses bichos que ficam com essa tremidinha ali Tem uns pedaços de carne também Que coisa esquisita Essas merda que pulam ali Vamos lá matando A vantagem do Isaac em cima da Madeleine O Isaac só destrava a Madeleine Depois de umas paradas aí Que eu vou botar ali na descrição Como é que destrava a Madeleine Que eu não me recordo nesse momento de cabeça Mas... A vantagem do Isaac Que o Isaac começa com uma bomba Ela não começa com bomba E ele é um pouco mais rápido Mas ela começa com um de vida a mais E com essa habilidade De se curar O negócio é mobilidade No jogo Você fica andando Pro lado e pro outro Você foge dos tiros Ó Ih cara Eu não peguei o dinheiro Puta que pariu Ai caralho Agora eu vou matar essas abelhinhas Escrutas Essas moscas fedorentas aí Ah porra de mosca Ela tirou metade do meu coração Cinzinha ali Meu coração de ferro Porra não acerto Tiro Isso Isso Morre desgraça Peguei umas bombas É sempre bom destruir os cocôs Que sempre Cocô sempre tem uma coisinha Outra dentro De vez em quando Você vê que ali Já tá Três dos quatro tracinhos verdes Do Do coração Já tão recuperados Quer dizer Quando ficar os quatro Eu já posso usar de novo Só que ele só recupera Meus corações vermelhos Minha vida de verdade Não essa vida estranha aí De De fé E aí Vamos tacando porrada Nesses gordos Escrutos Cabeçudos Ali Tô sem chave Não dá pra abrir a portinha Ó a bomba Ó a bomba Ó a bomba É bom assim Quando tem uma porrada De inimigo Presinho num canto Tu joga a bomba E sai correndo E fica segurando eles ali Até eles explodirem Ih caralho Essa não Essa não Essa bomba é ruim Ih Ó que beleza Rapaz Ah Cheio de coração Que joguinho de viada Cheio de coração Parece o meu Querido pônei Não vou ainda Pra pegar o inimigo final Não Vamos voltar Tentar achar a chave Achar a chave ali Eu abro aquela porta E vi um mega upgrade De novo Bom aí Bacana Ih ó Essas porra Desses bichos Cabeçudos aí Esquisitos Parece umas Lontras Sei lá Que porra Parece uma Lombriga Ai Caralho Ó lá Já levou Tá vendo que não fica O outro Quando você perde O coração Vermelhinho Quando você perde Ele fica Preto Ou seja Você pode recuperar Depois Esse cinza Não Perdeu Perdeu Já era Só recupera Botando o outro No lugar Olha lá E vamos pra lá Vamos pra cá Já matei todos Já O que eu faço De repente eu posso usar As bombas aqui Será que vale a pena Usar uma bombinha Aqui pra ver Se tem alguma coisa Não Vamos deixar pra depois Vamos ver Ainda tem lá Um outro lado Que a gente não explorou Direito O jogo é muito De exploração E de sobrevivência Também não tem a chave Pra entrar no arcade Ali embaixo E os bichos feios De novo Os bichos feios Quando morrem Dá sempre essa bombinha Aí E essa porra Com sangue no olho Já morreu também Falta essa outra Coisa feia Cabeçuda Todo bicho Desse jogo É meio cabeçudo Coisa esquisita Do caralho E aí Cheguei E tem porra nenhuma Nessa sala Sala inútil Só tem umas facas Ali no meio Pra tu se fuder Na merda Vamos ver Se tem alguma coisa Aqui Oh Que beleza Mas não tem chave Esses baús Douradinhos Ali que tem um buraco De chave Só abre com chave Puta merda Que bosta Cheio de coisa Precisa de chave Aquele baú Vamos ver Se eu botando uma bomba Será que Nada Porra nenhuma Olha lá Essa porra também Tudo ali Nada de chave Que merda Olha lá Outra aqui Com só de chave Será que De repente Vou botar uma bomba Aqui Será Vamos ver Aqui no cantinho Vamos ver Se sai uma chave De repente Sai uma chave Pra mim Oba Sai umas aranhas Saíram umas aranhas Um dinheirinho E ó Mais dois De fé Opa Tô forte aí Tô forte Pra caralho Que beleza Botar outra bomba Aqui Ih Nossa Misturei aquela bomba Ali É Acho que Eu não vou conseguir Minha chavezinha Não É Não consegui Chave nenhuma Só tô com duas bombas Agora Acho que é melhor guardar Bora Vamos encarar Então O filho da puta Do monstrão Vamos que vamos Gurglings Essas porra Que correm Parece um Sei lá Que porra Que parece isso Parece um pedaço De carne Com pé Minhoca Em volta Olha lá Já me acertou Esse sangue Que fica no chão Tem que tomar cuidado Que sangue Que fica no chão Causa dano A gente solta Essas mosquinhas Filho da puta Também Que vem Você nem vê Quando tu vê Já tá em cima De você Mas é bom Que tu dá As porradas nele E eles Ficam meio pra trás Assim Ai caralho E aí Porrada Vamos Vamos Não não Sai bicho Sai bicho Caralho Mosca pra caralho Mosca pra caralho Vai morrer Vai morrer Mole Mole Tá aí Ganhei mais um De fé Olha que beleza E Ganhei um upgrade O que é esse upgrade Hit point up Olha lá Ganhei um Um coraçãozinho Vermelho a mais Peguei aquele coração Show E agora Pacto com o demo Faço ou não faço Vou gastar um coração Cada um Ali dos lados Será que rola O que tem aqui no meio Uma bomba Sai pra lá Filha da puta Do caralho Demo do safado Safado esse demo Desgraçado Será que eu vou pegar Um amiguinho Um amiguinho Vou pegar Amiguinho malvado Peguei Olha lá Gastei Pra sempre Um coração em cada Tá vendo É Então é isso aí Peguei os dois amiguinhos Agora eles me seguem Eles atiram Ela atacam os negócios É isso aí Vamos que vamos então Vamos lá Mileninha tá chorando É tudo um sonho Será que é tudo um sonho? Ela sonha que está caindo E se fode toda da merda Muito bem Vamos lá Caverna Caverna número um Agora meus amiguinhos Vêm me seguindo Eu preciso de ajuda mesmo Que caralho De aranha Filha da puta Já pulou em cima de mim Ai ai Esse Um Tá uma cusparada de sangue Ali Um jato de De exorcista Sinistro Caiu um troço aqui Não engula Eu também não sei Para que serve Essa porra Entrou no lugar Daquele outro Não sei se Vou deixar o primeiro Mesmo Tanto que se tu foda Tudo Tem uns troços Que a gente não sabe Direito para que serve Nesse jogo Tem que ir aos poucos Descobrindo O jogo é muito Tem muito item E os itens Não se explicam Só de você Tem que ir descobrindo Aos pouquinhos Item pra caralho É muito item Então Bom Bom Já matei Essas paradas Olha lá Será que eu vou Não sei Vou ficar com esse mesmo Ih cacete Olha o tanto de mosquinha Vamos Vamos gente Atira nessas porra aí Dá um exorcista aí Meu irmão Morreu tudo Agora tu atira né Filha da puta Bicho burro Lerdo do cacete Porra Não tenho chave Cara Olha lá De novo Outra sala Daquela bacana Sem chave Não tá dropando Uma chave pra mim Vamos ver Sai Sai pra lá O bicho da Luxclan Ah Parece que tá Encapuçado Só falta Ser pontudo O capuz dele Opa Dinheirinho Dinheirinho eu gosto 27 dinheiros já Olha Tô rico E agora Pra onde Vamos pra cá Que porra Ah essa merda Me atrai Pro meio Pras facas Que bom Filha da puta Que é aquele troço Ali Vamos matar Esses cocôzinhos Aí Pegar uma bomba Podia Cair a chave Né Vamos Cair a chave Aí Vamos Mais um dinheiro Porra Trabalho Também De merda Tanto de merda Que eu destruo E não Só cai Esses dinheirinhos Aí Não cai A porra Da chave Olha lá Outra porta Com chave Que eu vou Ficar sem abrir Puta merda Nenhum lugar Pra eu comprar A chave Também Olha o cocô Ali Cocô Uns zumbis Aí Mais um cocô Olha Os caras Que fizeram Esse jogo Tentaram Merda Né Cara Só querem saber De cocô De sangue Vômito A chave A chave Ô Beleza Beleza Chavezinha Vem pro papai Pronto Ó Mais um dinheirinho Aqui Olha O dinheiro Tá cheio O pessoal Esconde merda No cocô Então o nego Engole Engole dinheiro E caga na merda Sei lá O que que faz Vamos ver O que que eu faço Aqui Opa Mais um Mais um de vida Se repara Mais outro Se reparar A cara Da bonequinha Já mudou muito Ela já tá Com o olho Vermelhão Lá Uns band-aid Na cara Uma máscara Esquisita De Parece De uma máscara De médico Sei lá Então quer dizer Conforme ela vai Ganhando Oba Outra chave Conforme ela vai Ganhando os Upgrades Ela vai Dando uma Mudada Na aparência Também É interessante Isso As aranhas Filha da puta Lá na parede A gente dribla os tiros Muito bem Vou pegar mais um Não vou ainda Não Tem que usar Essas chaves Pô Duas chaves Olha lá Onde que eu posso Ir lá Embaixo No Playstation 4 Quando você Aperta O touchpad Que é aquele Botão grandão Do meio Você pode Ver o mapa Diferente Opa Vamos gastar Dinheiro Vamos gastar Dinheiro Que que é isso Uma bolsa Da mamãe Muito bem Comprar logo Uma outra chave Apagar o fogo Que sempre Acadropa uma coisa Em outra Do fogo Beleza Continuo com duas chaves Já gastei um pouco Do meu dinheiro Que não estava servindo Para nada Cuidado com essas facas Agora vamos ali embaixo Vamos ali embaixo Que tem aquela sala Dourada Aquela sala Com uma coroa Então Vamos pegar aqui Um upgrade Zinha Que que é isso Opa As minhas lágrimas Agora tem a aura Tóxica Ó Corre Que isso Agora eu vou matar Tutos Jesus Mata Tutos Aquela sala Ali eu não estou entrando Que tem umas Parecia uma boca Porque ela Você toma dano Quando você entra E quando você sai dela Normalmente tem até Uma coisinha ou outra Razoável Lá dentro Mas Não sei se vale a pena Porque eu ia perder Essas vidas de fé E ó Vamos matar esse diabão Aí ó Matar esse diabão Meus amiguinhos Também estão atacando Ih caralho Virou dois diabinhos Menor Cacete Ih caralho Ele caga Caga sangue Para tudo quanto é lado Vamos matar ele Porra Estou perdendo minha vida Toda Vé Vamos Vamos Vai morrer Morreu um Está quase um no resto Vai 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 Ai perdi mais Puta Perdi a vida Ela está com umas Bosta preta ali Caralho Bom Vamos embora Vamos que vamos Estou forte Meu bicho está mais Cabeçudo que nunca Essa madeleine Ataca sangue Agora Agora eu quero ver Agora eu quero ver Mata tudo Tuxa Sua Pô Mas não chega lá Naquele foguinho Para pagar Que bosta Bom Vamos embora Matar essas merdinhas Aqui E agora Pego Não pego Pego esse dinheiro Não pego Não Vai gastar vida Toda a toa Vamos Deixa tudo Precisando de dinheiro Agora O cara morre Essa porra ali Opa Mais uma chave Agora eu tenho chave Para dar e vender Agora sim Caralho Essas merda Essas lombrigas No chão As aranhas Na parede Mata Tuto Mata Tuto Morre Porra Isso Ih caralho Sai Isso Garoto Muito bem Puta merda Tomei uma porrada Ali Isso Morre Essa aí tem cara De ser de ácido De veneno Sei lá Vamos matar Que pariu Morreu Ai tomei uma porrada Ela tirou um inteiro I can see forever Vamos lá O que eu vou vir para cima Ó Eu vi ali uma porta Eu vi uma porta Ó O que que tem aqui Um coração preto Coração preto É o coração do demo É o coração do demônio Do setbele Quando você perde O coração preto inteiro Ele serve de vida Mas quando você Toma o dano inteiro Os dois As duas metades Você causa um belíssimo Dano nos inimigos Que estiverem por ali Aqui ó Olha Mostrando Olha um monte de porta secreta Que beleza Que beleza Vamos lá Esses bichos São chatos Pra cacete Eles só conseguem acertar Quando Eles levantam a cabeça Esticam E mostram o pescocinho Ali Se não mostrou o pescocinho Não causa dano Olha lá E eles ficam aí Deschavando o pescocinho Vamos lá Meu filho Levanta essa porra Isso garoto Bicho chato Do cacete Vamos Levanta a porra Do pescoço Corno Filha da puta Vamos Isso Morreu um Porra Para O cara fica só andando Não me atira Vamos meu filho Puta que pariu Chato hein Vou parar de atirar Fica parado aqui Vê se é meu Isso Pronto Morre Toto Morre Toto Aqui só tem vida Aqui só tem vida Não preciso de vida Já estou com a vida lotada E as aranhas sinistras Caralho Aranha pernuda Boa Só ganho vida Tem que ganhar uns upgrade Que isso Um bicho verde Morreu também Morreu também E olha lá Explodiu o bagulho Me fodi Gastei Meu coração do demônio Do sete pele Do coisa ruim Do canhoto Gastei tudo Puta merda Gastei pra nada E olha o bicho que atrai Lá pro meio Vou passar com cuidado Aqui Vamos ver Agora que tem Como não tem mais coração Que não recupera Vamos lá Entrar aqui Ó Ganhei uma chavezinha Perdi mais meio coração Mas olha lá Olha ali no mapinha Ali em cima Quantos lugares eu tenho Pra ir Que tem coração Pra eu pegar Tá vendo Show de bola Agora vamos lá Pra ponta direita Ali em cima Ó Aqui também posso ir Posso ir Porra Tem lugar de coração Pra cacete Ó Entrei Peguei Dei mole Bom Tudo bem Peguei um Tá bom Vamos matar essas merda Coisa ruim aí Pronto Caralho Como ganho de coração Que beleza Agora aqui Apagar esse fogo Já tenho quatro chaves Oito bombas O negócio tá bom O negócio tá bom Só vida Que podia ter um pouquinho mais Vamos pegar aqui o upgrade Ihhh Esse é o melhor Fico mais lerdo Mas de vez em quando Eu viro Vocês vão ver Quem eu vou virar Ah Vocês vão ver Madalena Contra A cobiça Um dos sete Pecados capitais Aí vamos matar a cobiça Se você matar os sete Olha quanto dinheiro Que a cobiça me deu Se você matar os sete Vou usar os ferormônios Aqui Que porra de ferormônio é esse Com esse de força Se você matar os sete Se você matar os sete Você ganha um troféu Vamos com esse de força Olha lá Eu apertei o D-pad D-pad não O touchpad Aquele grandão do meio De passar o dedo Conforme você vai Você vai Peraí Conforme você vai Usando essa Sua habilidade aqui Agora olha lá Gord E o gordinho Pedaço de carne moída Olha lá Conforme Meu dano já tá bizarro Já tô fudendo o gordinho O gordinho também Tá me dando dano aqui Para de me dar dano o gordinho Olha Já usei minha habilidade Pra recuperar a vida Vamos 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 Vai morrer Vai morrer E virei o Mario E ó Ganhei a bolsa da mamãe Com um monte de Um monte de Remedinhos Um gás ruim O que será que serve isso? Peido Firo hormônio Um peido rosa Que lindo Aí o Wizard É aquele xixi lento De atirar pros lados Vida toda E peguei o de Força de volta É isso aí Vamos em frente Vamos lá Mais um chororô aqui Ganhei um presente Vamos pular essa porra E vamos partir Para o que importa Os deaths Deve ser uma coisa profunda Então Negócio fundo Aí Fundão Fundão Chegamos no fundão Essa porra desse Are you a wizard É muito ruim Essa tira toda Torta lá Acabar logo essa merda Gastar tudo Pedaço de De fígado Com Com rim Com Com a boca Rodando ali Que nem um Pirotonto Uma taça merda De uma vez Olha lá Tem ó Opa Mais uma chave Chave nunca é demais Aí ó Vou precisar Da chave Para abrir Cacete Sai pra lá Ô bicho feio Vou precisar Da chave Para abrir Esse puta merda Perdi outro Para abrir Esse cacete Aí ó Vamos ver O que tem de bom Aí dentro Outra chave E meia vida Tá bom Podia ser pior Podia ser um pedaço De bosta E ó A minhoca doida Ali ó Caralho O tamanho do minhocão Que passou Meu irmão Que porra é essa Vamos matar Todo Deixando aí Uns pedaços De bicho Pelo chão Olha que maneiro Eu gosto desse gráficozinho Desse jogo Olha lá Fica um bando de resto De bicho largado Ali no chão E esse Ah já sei Esse aqui tem que matar Esse do meio E os outros dois se fodem Isso garoto Muito bem Já tem o chefão ali Mas vamos voltar Para explorar o resto todo Para ficar bem fortão Bem upado Para matar todo Para matar O cara Olha o tamanho da cabeça Da criança Que loucura Meu irmão Vamos ver aqui Ah aquelas porra Que atrai Olha que merda Cuidado Outra minhoca gigante Cabeçuda Filha da puta Vou matar Teus irmãos Todos teus filhos Sei lá Que porra que é essa Morre tudo Opa Uma fezinha Não quer demais Qual upgrade Que tem agora Hum Outro upgrade De signo Capricórnio Todos os status Aumentam Vida Ataque Alcance Velocidade Esse é um belíssimo upgrade Também Já peguei touro Que era aquele De virar Super Mario Daqui a pouco Eu vou acabar Virando Super Mario De novo É que eu estou Com tanto dano Com essas minhas Lágrimas vermelhas Que eu não estou Nem dando tempo De virar Super Mario Opa Outra chavezinha E agora Essa aqui é a sala Da luta Vou abrir E vai sair uma porrada De bicho Para me encarar Olha a merda Olha a merda Olha Esses bichos Teleportam Somem Olha lá Filha da puta Parece um fantasma Morre Vem mais bicho Essas merda Sem cabeça Que parece Meu ovo esquerdo Com diarreia Vamos Morre Agora vem Vem mais Vem mais Não é só isso não Olha Esses aí só dá Para acertar Pelas costas Mas como a minha 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 lágrima já está Tão forte Que eu mato Tuto Mato Tuto Ainda peguei uma bombinha Aqui Beleza Vamos subir de volta Ai puta Merda Que mole De dois Ai desconcentrei Cara Puta Vamos pegar a vida Aqui Meia vida Que seja Não Não Vamos 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 Completar a vida Toda Depois a gente Vai ali para o final Depois vem um bicho Esquisito Para lá Olha lá Estou com quatro Coraçõezinhos e meio Coração para dar e vender Vamos lá Se você não zerou o jogo ainda Essa é a última fase Ok Quando você zera a primeira vez Você destrava O útero E o útero Passa a ser a última fase Mas como eu já zerei Tem que passar Essa aqui eu não vou Olha Outro pecado capital Orgulho Pride E Já era Agora vai se orgulhar Da minha benga Você aumenta os itens Vou usar essa porra aí Para ver o que acontece Ó Isso aí Curei toda a minha vida Show de bola Será que tem uma Sala secreta ali? Porra nenhuma Vamos para a última salinha aqui Essa merda de Tacador de pombo Aff Me acertou Pô Essa mapa é grande Cara Olha o outro cocô Daquele lá gigante De Ó Mas estou com muito dano Mata tudo Que beleza Isso sim Apagar o fogo Pegar a minha vida Olha lá Cinco quadradinhos Cinco coraçõezinhos Mais um pouco Desses fígados nojentos Aí Morreram dois Morreu mais um Tá me driblando Essa merda Morre Outra chave Show É bem grande Esse mapinha aqui Cuidado Para não puxar Para lá Nem para cá Vamos abrir a porta Com a chave Oba Lojinha Lojinha Bom Se você estiver jogando Eu estou jogando Nessa fase Que eu botei Ó Essa bateria Me dá Me dá vida Eu peguei uma pilhazinha Carreguei Agora eu tenho duas Cargas Da minha habilidade Puta merda Tomei facada De novo Já Como eu ia falando Se você estiver jogando Na fase normal Você Toda vez que você chegar Numa loja Você pode fazer doação Em vez de usar o dinheiro Na loja Você bota lá A moedinha E quando você chegar A 20 de doação Sua loja A loja Vai melhorar Ou seja Nas próximas vezes Que você jogar As lojas vão ficando melhores Com itens melhores Vamos lá Agora é só chegar junto Aí Vamos que vamos Lá do outro lado Do mapa Que tá o Monstrão Ó Malvadão Matar tudo Ó Vamos matar tudo Ó Aí Monstro 2 É o monstro Upgrade O monstro Eu já Já enfrentei Outra vez Ele é até bem fácil De matar Esse monstro 2 Vamos ver Se ele é mais foda É parecido Só que Ele caga esses bichinhos Também Manda esse Olha lá Vira o Super Mario Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Estrelinha do Mario, chega junto, encosta que dá um dano do cacete Enquanto isso já gastei uma parte da minha Da minha energia, vai morrer o monstro Morre aí titio, recuperei a vida Vou pegar um ossinho do Scooby aqui, HP up Muito bem